Frases Felizes, número 14. O amor e a imensidão. Para pequenas criaturas como nós, a vastidão é suportável apenas por meio do amor. Essa citação de autoria de Carl Sagan nos leva a refletir sobre nossa presença em um vasto e enigmático universo. Sagan, que se destacou como astrônomo e comunicador científico, utiliza uma metáfora impactante para ilustrar nossa condição. Somos pequenas criaturas diante da imensidão do cósmico. Ela nos fala do amor como elemento de união frente ao imenso universo. Sagan destaca que o amor é a única força capaz de tornar nossa vida viável. Neste contexto, o amor vai além do romance. Trata-se de um sentimento mais abrangente que inclui compaixão, solidariedade e cuidado com o outro. É por meio do amor que encontramos propósito na vida e criamos vínculos significativos com as pessoas ao nosso redor e com o mundo. Carl Sagan se destacou como um dos principais divulgadores científicos do século XX. Seus livros e documentários, incluindo a série Cosmos, tornaram a ciência acessível e despertaram a curiosidade de milhões ao redor do globo. Ao mesmo tempo, ele nos alerta sobre a relevância do amor como uma força unificadora que supera diferenças e nos conecta ao universo. Como é, gostou? Então, dá aí o joinha, compartilha e assina o canal se ainda não tiver assinado. Agradeço muito. Um grande abraço.